acho que precisa melhorar um pouco na questão de criatividade e principalmente de finalização e olha que eu não sou o maior fã do Tite assim que contratou inclusive eu falei assim, tem algumas restrições ao jogo do Tite e eu acho que elas estão até acontecendo no Flamengo tem muita coisa do que eu temia acontecendo, mas por enquanto tem dado certo o próprio Tite falou de 2023 de 12 partidas o time ganhou 7 mas esse time não pode perder 4 partidas muita gente até brincou, 7 mais 4 é porque empatou 1 então assim ele reclamou das derrotas isso me leva a pensar que ele é um cara que vai se debruçar e tentar ajeitar primeiramente prioritariamente a zaga o sistema defensivo do time acho que tem melhorado acho que a gente tem melhorado no ano passado eu vi um espaço muito grande entre a linha de zaga e a linha de meio campo tinha um espaço muito grande ali e alguns gols a gente tomou assim acho que esse ano melhorou um pouco já eu vejo menos espaço ali claro que ainda tem defeito ainda tem dificuldade acho que ele precisa melhorar a marcação dos laterais principalmente na bola alta no segundo pau nas costas do outro lateral o Verrete fez uma cabeçada assim o Léo Pereira tirou e o Tiquinho chapa uma bola assim e o Rossi defende então assim é uma preocupação nova a gente nem tinha essa preocupação anteriormente mas é um caso que está acontecendo agora mas tenho achado o time um pouco mais sólido defensivamente um pouco mais ainda tem muito o que andar muito o que desenvolver o que melhorar nisso aí mas eu vejo uma certa melhora a parte ofensiva me preocupa mas eu acho que isso para o Tite é um segundo momento não vai ser agora tem alguma questão de bola parada ensaiada que a gente consegue ver por exemplo o gol do Léo Pereira contra o Botafogo é um escanteio de bola ensaiada até porque o bendito do Arrascaeta não consegue bater uma bola dentro da área ele toca para o Ayrton Lucas o Ayrton Lucas cruza e aí sai o gol teve falta inclusive um chute do Gabriel e agora não vou lembrar o adversário que é uma bola rolada e o Gabriel bate o goleiro tira com o pé a bola dá uma desviada ele tira com o pé então assim tem algumas jogadas de falta ensaiadas e do meio para frente o próprio Tite já falou do meio para frente não tem muito esse negócio de guardar posição ele está liberando os caras eu acho isso bom eu acho que isso tem uma parte boa só que eu acho que o time ainda está tocando demais a bola a gente não é objetivo a gente não é direto então isso faz com que o time às vezes tenha ali a posse de bola mas não consiga finalizar aí a gente acaba o jogo com três finalizações por gol no gol 10 no geral que foi o jogo do Botafogo eu acho que é muito pouco acho que o Flamengo tem que finalizar 15 18, 20 bolas por jogo acho 10 bolas eu acho muito pouco então acho que precisa melhorar um pouco na questão de criatividade e principalmente de finalização o Flamengo continua criando muito continua perdendo algumas chances foi contra o Sampaio Corrêa que falou Luiz Felipe valeu cara obrigado é isso mesmo então assim acho que falta muita coisa e o que eu estava temendo parece que vai acontecer o Flamengo vai ser um time mais pragmático o Flamengo vai ser um Palmeiras que veste rubro negro e o que eu quero dizer com isso é um time que às vezes não vai jogar tão bonito não vai dominar tanto mas vai ser um time muito seguro atrás que vai lá na frente faz um gol e acaba o jogo é isso é muito o Tite né o Tite cansou de fazer isso no Corinthians só que eu achei que com a qualidade que a gente tem no elenco ele poderia criar é é um jogo mais com mais posse com mais domínio uma dominação maior do adversário né um jogo mais bonito né mas pelo que eu estou vendo e aí pode ser uma impressão minha de começo de temporada em que ele está preocupado em 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 arrumar a zaga né do que é levar isso para o futuro sei lá daqui a três quatro cinco jogos pode ser que o ataque se encaixe e a gente deslanche de fazer gol e essa minha preocupação acaba né mas por enquanto o que eu vejo é isso é um time que está sendo muito trabalhado na defesa então a gente está tentando defender muito melhor e o e o e o jogo ofensivo está meio que na qualidade dos caras está entendendo o que eu quero falar e assim ah não uma hora esses caras vão se achar e se acham mesmo o Gerson ia fazendo um golaço contra o Walter Redondo ele passa da bola tem uma enfiada e aí na hora de bater o goleiro tira com o pé então assim esses caras se acham muito fácil lá na frente eu gostaria de ver o Flamengo sendo mais tendo mais imposição sendo um time que crie bastante que chegue lá na frente que domine ah Marcon você está pensando em 2019 2019 nunca mais vai acontecer tudo bem pode ser pode ser é mas eu gostaria de ver um time que ganhasse com uma certa folga sabe que não ficasse no 1x0 sei lá a gente fez 1x0 contra o Walter Redondo aos 9 minutos e fez o segundo gol aos 40 eu gostaria de ter jogos mais tranquilos né então assim eu 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 não sei cara assim o Tite por enquanto convence nos resultados eu não sei se o estilo convence por isso a pergunta no Tito queria saber de vocês queria saber de vocês o que vocês acham e aí a gente vai trocando uma ideia aqui o Rolima falou aqui a torcida acostuma com o Tite ou já pede para sair porque ele é isso no Corinthians ele foi assim os maiores vexames do Corinthians na Libertadores contra Tolino Guarani ele era o técnico cara é mas assim a gente lembra muito do vexame mas ele foi ele foi vencedor demais também com o mesmo estilo né ele foi campeão do mundo assim ele pode falar isso também né então assim não sei não viu cara não sei não o Marcos Schulte falou aqui as derrotas foi muito culpa dele mudar e colocar jogadores que não estavam bem é cara 2023 ainda tem isso ele chega no final de ano que está todo mundo meio louco meio cansado já o MHS Games falou aqui o que você acha da criação das chances nos últimos jogos cara se você pegar os últimos jogos eu acho que a gente não foi bem não contra o Vasco a gente não cria tanto né o jogo acaba 0x0 e contra o Botafogo acho que a gente criou menos ainda do que contra o Vasco achei o jogo do Botafogo pior do que o jogo do Vasco tá e a gente cria menos ainda deixa eu ver aqui a Tatiana falou aqui exatamente isso o Flamengo está sendo pouco efetivo Aramiliso atualmente e vem apresentando um jogo chato de assistir atualmente faz parte do estilo tá assim eu só acho que a gente vai ter mais efetividade o Tite preza por isso por ser mais efetivo né então assim a oportunidade que cria faz não sei se isso vai acontecer mas eu acho que ele vai tentar o Marcos Paulo falou aqui é complicado Marcão se o time jogar desse jeito não está na essência do Flamengo também concordo e aí vai daquela questão da paciência será que a torcida vai ter paciência já vi muita gente falando assim se ganhar todas de 1x0 pra mim tá bom a gente vai ser campeão de tudo é uma forma de pensar tchau Obrigado.